Música Tudo tranquilo pessoal? Tudo bom com vocês? E vamos para a lida pessoal, vamos vencer Tiramos alguma batatinha lá embaixo Até no ano foi, acho que sábado lá Estão lidando com o repito do canteiro lá Para arrancar um pouco de batatinha lá Mas elas que sofreram para arrancar lá Batatinha só miúda, elas tem que limpar aquela terra Estamos indo com o pai lá com o aterrador, com o trator Aí nós limpamos lá embaixo E nós terminamos de fazer o repito do canteiro E hoje não, eu ia para mim, hoje eu vou arrancar do sogro lá Lidar com a construção, se os cuisos para fazer vai ficar para amanhã Amanhã nós vamos mexer lá Com a suaia da casa E agora resolvimos, tem um monte de coisa para fazer Mas daí resolvimos de De me lidar ali com a batatinha Que é uma coisa que tem que limpar a terra Mas serviço, tem uma porção de serviço para fazer Mas acho que esse é mais principal agora, limpar aquela terra Vamos ver o que nós conseguimos fazer Aqui é um pedacinho que eu deixei separado Cercado aqui para mim, do Azeveino Para mim fazer filar para os cavalos Na farca de pasto, daí tem esse aitinho aqui E já está bonito, que você fez bonito o pasto Aqui é o capão da capinha aruana Tipo que está Aqueles dias os cavalos estavam só em cima aí Mas só caro, um pedacinho Vamos ver o que eu vou fazer Você vai se recuperar isso aí Ou vou ter que frouxar essa terra Para você conseguir se desenvolver bem Que é a aveia A fracona aveia também Olha os feijão torrou Parece que está brotandinho um pouquinho Mas vamos descer ali embaixo Abrir o acervo para o pai lá E ver o que nós conseguimos juntar da batatinha Mas é fraco, é mais só para limpar a terra Vê se nós tiramos um pouco Mas se não depois fica brotando As batatinhas Eu vou descer ali e abrir o choque E amarro uma corda ali no trator E puxamos com a velha de pata Com o aterrador Abri esse choque Agora eu deixei de ligado A galera faz dia que era para nós Arrancar esse pedacinho Mas na verdade nem tem quase batatinha Daí o pai vai tocando o trator para mim Vou guiando o aterrador Mas é muita pouca batatinha que deu É mais só para limpar a terra Vamos ver o que vai dar Quem está acompanhando o canal viu o que Nasceu o mar E depois eu deixei uns pezinhos para ver o que ia dar E agora começou a sujar também Não sei até se começamos de De cima para baixo De baixo para cima Eram poucas carreiras que deu Que deu Era uma, duas, três Uma, duas, três, quatro, cinco É seis carreiras compridas Vamos ver o que vamos fazer Vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o que é pai? Eu vou, peraí. Ah, eu vou. Não dá pra acertar. Ok. Vai dar, vai dar. Aqui tá... Você fechou lá o canteiro ou lá o canteiro? Não, falei pra falar isso. Não dá um desfilhado com fardinha. Falei pra ver que eu... Falei. Ele vai encavalar nessa aqui, não vai dar pra ir. Na verdade, tem uma veranda aqui, né? Eu ia arrancando essa veranda. Mas consegue ir pra ir pra onde tá. Nem que vá comer no top da outra. Dá pra ir. Tá. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Já arranquemos duas carreiras, pô. Aqui... Saiu uma altura ali que saiu, ó. Uma batatinha mais graúda lá pra trás. Aqui no semeio que não tinha arrancado, já gosto disso de ir. E... Aqui tem uma bastante miudinha, tá? Ó, a parte é miudinha, mas aqui saiu uma... Pouco mais graúda. Aí... Dessa aqui já serve... Olha que tamanhinho, ó... Aqui mais ou menos. Aqui tem outro, mas... Nós temos que limpar essa terra. Ali também saiu uma... Ali também saiu uma... Umas mais graúdinha. Mas é bem pouquinho batatinha. Até que nessa carreira aqui já foi um pouco melhor, mas... E dá mais uma mexida aí pra nós juntar. Mas é... Pou gasto aqui pra um dia vai dar pra nós tirar. E... De qualquer forma, nós íamos ter que limpar essa terra, né? Pra não... Pra não deixar essas batatinhas aí. Senão depois vai começar a brotar e... Fica segurando a doença na terra. E eu gosto de limpar bem. Porque... Sempre fica, né? Mas o que a gente enxerga, essas... Que as bem miudinhas, assim, nós sempre juntamos. Quando nós... Nós plantamos que é o eito, que a gente planta é pouca. Daí dá pra gente... Catar bem até essas pequenininhas. Mas aí nós arrancamos assim uma linha. Daí vamos juntando. Quem tá acompanhando o canal e desde o começo, viu? Da safra que nós plantemos ali pra cima. Aquela é... Até que era mais ou menos. E assim com o enterrador, dá certo daí. De arrancar. Ele fica alguma assim enterrada aqui nessas veradas. E nós ímos... Aqui como tem poucas, ímos dando um enxuto. Assim, daí às vezes acha alguma. É isso aí, pessoal. Vamos juntar esse eito pra nós terminar de limpar. E aí, vamos lá. 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 Terminado, pessoal. De arrancar as batatinhas. Olha aí o quantinho que deu. Tem alguma esgarguda que dá pra gente aproveitar assim bem. Mas é bem pouquinho a batatinha que deu. Quem tá acompanhando aqui. Quem tá acompanhando o canal e viu o dia que nós plantemos. Agora eu não me lembro quantos saquinhos de batatinha que nós... Nós plantemos aqui. Nós plantemos aqui só umas batatinhas aqui pra plantar, pra arrancar. Só que nasceu mesmo foi bem pouquinho. Foi bem pouco os pecs que nasceram também. Daí, daí... Daí... Daí eu não tinha aterrado até essas batatinhas. Daí um dia eu vim dar uma olhada aí. Tava bem sujo já, daí. Daí passei um herbicídio no meio da linha pra dar uma limpada. Daí cuidei. Na verdade, depois eu aterrei só aqui os pecs que tinham a sobrar. Aterrei aqui inteiro, mas deu bem pouquinho. Nós tinha arrancado já, acho que... Não sei se nós tinha arrancado aí um saquinho já. E agora deu mais um saquinho. Mas... Mas bem pouquinho a batatinha deu. Se fosse que tivesse dado normal, dar uma porção de saco que isso aí tinha. Mas já nasceu bem malemar. Daí... E deu fraco, os pecs. Sobrou também. Alguma coisa fica enterrado. Já dá pra nós... Fazer umas cozinhadas, batatinhas. Mas tem umas que é muito miúdo ali, nem dá pra aproveitar. Nós só juntemos mesmo pra limpar o eito. E agora aqui nesse eito, acho que nem vou samear mais nada, porque não... Agora nem dá muito tempo. Vai ficar assim. Daí daqui uns dias a mais já começam as prantas. É isso aí. Vamos dar um jeito dele. De ajeitar esse saco de batatinha ali no trator e... Subir lá pra cima. Aí como é que tá o capinheiro ano. Aqui... Aqui... Na veranda tá cerco. Tava vindo. Ó, né? Certo nem pegou jada também. Certo no samiá. Aqui foi semente aqui pro... Outro lado da cerco. Aqui tem um. Esse daqui é... Esse daqui é o capinheiro ano. Tá... Tá bonito aqui pra fora. Eu acho que ele... Só que tem ali os cavalos no pisotear. Ali também passou um pouco de semente que nasceu. Não sei se aqui... Aqui do outro lado da cerco tem braquiária. Mas tem capinheiro ano também. Vamos deixar aí agora desse jeito. Pra ver como é que vai se ajeitar. Tem que fazer também umas adubação orgânica. Vou colocar uns adubos aqui pra se ajeitar. Tem um adubo orgânico mineral. Vou pôr. Esse daqui é o capinheiro ano. Tá do outro lado da cerco. Subindo pra casa. Mas eu acho que ele se ajeita. O cavalo judiaram bastante dele. Eu tinha pensado de... Dar uma cortada nessa terra aí com... Com o pé de pato. Mas acho que... Pra dar uma frouxada. Mas acho que ele se ajeita. Tinha saminado nos azeveins também. Por... Arruguei só a sementa. Eu tava vendo que tem azeveins aqui. Mas na terra só cadu-se não vai muito. Aqui tinha um fio de choque que tá... Afrouxo. Aqui que eu deixei pra... Pra você cortar depois. Achei separado com oitinho. Aqui os cavalos tão... Tão passando. Agora que o Dodi já deram uma baixada. Ali na aveia. Se quiser dá pra soltar isso também. Mas a aveia não come. Eles comem mais quando tá assim do caixa. Daí eles comem mais. Eu gosto mesmo de azeveim. Tem uma porção de coisa pra fazer. Pra abrir pra papai passar. Aqui na air também tá vindo uns azeveins já. Capinha... Com o basque. Agora de tarde eu soltar já mais um pouco os cavalos pra espacitar. E esquentou bem agora esse dia pessoal. O canteiro agora tem que ir regulando o prático. Agora depois do almoço deixar mais fechada aquela outra parte lá e vai abrindo esse aqui. Até que a pouco... Mais pra trás nós damos mais um aberto pra cá. Pra não pegar bem o soro de verelo. Não muda. Enquanto são miúdos. E o Daniel tá ali dando uma bagunça aqui pra trás dos panões. O que tá fazendo aí Daniel? Eu fiz uma casinha pra minha galinha. Porque as outras galinhas tão botando com ela. Eu fiz uma galinha... Eu fiz uma casinha pra ela chocar o vulgo da... Qual é que tá chocando? A branca. A... Pelo menos. O que ela vai ter? Ela vai ter bonitinha. Vamos pra isso que ela tá na... Ela tá na castra. Ela tá com... Tá... Tá três galinhas já. É? Com ela dá três. Mas tão tudo choque? Não. Ah, tão botando? Tá bem? As galinhas... Vi que elas tão com vontade ali. Porque elas não tão querendo botar o outro mesmo. Ah, tá lá, Nuno. É, é... Hoje eu tava... Duas galinhas limpas. Agora eu só quero... E agora, Percy, o pai não tem tempo pra te ajudar. Mas é bom que você já vai... Aprendendo a fazer as coisas. Hum. Eu também, quando era a piafazia, tinha as casas dele. Pra bicho, sabia? É? Aham. Enterta, né? Cabeça? Né? Vamos tomar um café? Eu não sei se tem café agora. Eu já fui pedir lá pra vó. Não, mãe. Cata, hein? Já não é pra samba? Fui pedir lá pra vó. Eu gosto de café da vó lá. Eu pedi pra vó. Eu não tinha café. Eu não sei se tem 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 café.